Alô ternura E essa música, eu já vou chamar agora, já nessa música Quem fez essa música? O presenteou, experimenta Foi o grupo Os Travessos, Felipe Duarte Alô Felipe, alô Felipe Comigo Quando eu te vi sem querer, eu sentia aqui no meu coração Assim, uma vontade aqui dentro de mim De pegar você pela mão Pra te levar a um lugar mais tranquilo E te falar o que eu quero no ouvido Não falta coragem Alô Felipe Eu não vou me arrepender Você foi demais pra ver Sempre fiz teu beijo Não falta coragem pra fazer você Você vai me pedir mais Com teu corpo e teu sinais Sentir desejo Não falta coragem pra fazer você Eu não Não vou me arrepender Vai ser bom demais Vai ser bom demais Não falta coragem pra fazer você Eu te vi sem querer Eu te vi sem querer, eu sentia aqui no meu coração Alô Porto Alegre Uma vontade aqui dentro de mim De pegar você pela mão Pra te levar a um lugar mais tranquilo E te falar o que eu quero no ouvido E te falar o que eu quero no ouvido Não vai ser fácil de dizer Porto Alegre Olha o swing Eu não vou me arrepender Vai ser bom demais É que eu sempre quis Seu beijo Não falta coragem pra fazer você Você vai me arrepender Com teu corpo e teu sinais Ao sentir desejo Não falta coragem Não falta coragem pra fazer você Eu não vou me arrepender Vai ser bom demais Não falta coragem pra fazer você Você vai me arrepender Com teu corpo e teu sinais E sem querer eu sentia aqui no meu coração Felipe Duarte Uma vontade aqui dentro de mim De pegar você pela mão Pra te levar a um lugar mais tranquilo E te falar o que eu quero Não vai ser fácil de dizer ponto alegre Olha o swing Eu não vou me arrepender Vai ser bom demais pra ter Sempre quis ter um beijo Não falta coragem pra fazer Você vai me perder demais Quando eu vou ouvir teus sinais Ao sentir Não falta coragem pra fazer Eu não, não vou me arrepender Vai ser bom demais pra ter Sempre quis ter um beijo Não falta coragem pra fazer Quando eu te vi sem querer Eu senti ato no meu coração Boa noite Boa noite Senhoras e senhores Tá presente hoje aqui nos Ternuras Aniversário do Experimenta Muito obrigado Muito obrigado a todo mundo presente aí Muito obrigado Todo mundo da casa que tá curtindo Segurança, que tá fazendo um trabalho lindo Pessoal do som Muito obrigado a todo mundo aí E aqui no palco E aqui no palco junto com a gente O nosso amigo que Impressa bastante música Bastante letra pra gente Felipe Duarte, gente Vocês conhecem? Tá aí E aí, Porto Alegre? Boa noite pra todos vocês É um prazer e uma alegria estar aqui hoje Numa data tão especial pra essa rapaziada Que eu admiro muito E numa cidade onde eu me sinto à vontade Então vamos tirar essa onda junto aí Todo mundo e vamos esquentar ainda mais essa noite Beleza? E aí, vamos cantar o quê? Vocês é quem manda Vocês é quem manda E aí? Agora quem diz? Agora faz milagres É quem? Mais uma vez Agora quem diz? Agora faz milagres É quem? Bora O que eu vi em você Tentando entender Só sei que foi demais pra mim O amor não existia mais Até ver você Meu sorriso se abriu Sonhei mesmo acordado Tentando imaginar Tua pele acariciar assim O amor se fez sem mim Sem mais Sua e gana Por onde ando? Tá pra aparecer Não vou deixar você Que precisa ir embora Mas aqui Vamos! Vai! Eu te quero de mim Vai! Coração de fora Não vai se arrepender Eu vou fazer a lei Se eu te digo Fica comigo Você fez eu voltar Solta a voz Solta a voz Todo mundo Agora quem diz? Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Agora quem diz? Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz O que eu vi em você Não sei Eu tô aqui agora Tentando entender Só sei que foi demais pra mim O amor não existia mais Até ver você Meu sorriso se abriu Sonhei mesmo acordado Tentando imaginar Tua pele Tua pele é cara Esfriar assim O amor se fez em mim Sem mais Só vocês Por onde ando? Pra aparecer Não vou deixar você Que precisa ir embora Mas aqui você Não vai se arrepender Nos ternuras Se eu te digo Fica comigo Você tem Eu voltar A sorrir Bem mais Agora quem diz? Que o amor faz milagres É quem? Cantando E agora quem diz? Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Ah, 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 ah Mais uma, mais uma, mais uma Juno Belo, Rádio Saldanha, tamo junto, hein Ternura Zon, a gente tava lá, hein Mais uma que é desse cara aqui, ó, ele vai cantar, vai Todo dia me pego de um amor E o teu beijo fica imaginando Será que é amor? Sente cor, tem os detalhes, tem o jeito Tem a esmalte, a cor do teu cabelo Será, será que é amor? Tô me perguntando se é verdade O que é esse estranho sentimento Será que essa nossa amizade já virou? Será que ela também sente o mesmo Se sentiu o gosto do desejo, então não há razão Tô no muro, pra tu até fugir Querer mentir pro coração Vou falar pra ela Sem medo de dizer Que eu quero Me entregar pra você Chega de juízo E você vem Certo do meu corpo Então vem Sem medo de dizer Que eu quero Me entregar pra você Vou falar pra ela Só penso nela Vou me declarar em um dia Agora a luz de velas Sem medo de dizer Que eu quero Me entregar pra você Chega de juízo E você vem perto do meu corpo É o que eu preciso Então vem Sem medo de dizer Que eu quero Me entregar Que eu quero Me entregar Todo dia Paixão Sendo que ela também sente o mesmo Se sentiu o gosto do desejo, então não há razão A planta baixinho, baixinho, baixinho Vocês Solta a voz Volta o alegre Canta então Vai Vou falar pra ela Que eu só penso Sem medo Sem medo Sem medo Sem medo Chega de juízo Alô, Tinha Teu povo te ama Tamo junto, hein Sem medo de dizer Oh, oh, oh Vou falar pra ela Que eu só penso nela Vou me declarar em um jantar A luz de vela Sem medo de dizer Que eu quero Me entregar pra você Chega de juízo Você vem perto do meu corpo Eu não preciso Então vem Sem medo De dizer Que eu quero Me entregar Eu quero Me entregar Pra você Que eu quero Me entregar Eu quero Todo dia Me pego Te olhando O teu beijo Fico imaginando Será? Será? Muito bom Muito bom Muito bom Que prazer Ouvir isso, gente Que prazer Revigorante A festa é de vocês A gente levou O maior tempo Organizando isso aqui Experimenta Ternuras Alô, Vânia Tamo junto Também, hein Tá aí É gratuito Muito obrigado Deixa eu mandar um abraço Pra galera Do Travessuras Gaúchas A galera Do Felipe Duarte FC Essa galera de Porto Alegre Que acompanha o trabalho Dos Travessos Há 22 anos Há 22 anos Eu cheguei praticamente agora Tô só há 10 anos Os Travessos Então Os Travessos é uma banda Que há 22 anos Recebe esse carinho Nessa cidade Eu sou muito orgulhoso De fazer parte disso Vamos cantar o que agora? Cantar o que tu quiser Ah, então eu não sei Cantar o que tu quiser Fala tua Elas querem dividido Não Eu sei que tu tá dividido mesmo Ah lá Eu? Vamos aí, então Alô, Príncipe E aí, Príncipe Gente, pra quem não conhece Esse é o Peter O Príncipe Do Experimenta Vai fazer carreira solo Eu já falei pra ele Se ele sair Não, adianta voltar Não, faz coisa Tem volta Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Eu sou sempre o culpado O cara sem a chance de me defender Nunca tentou entender Então vai, então vai, então vai Vai cuidando da sua vida Vai cuidando da sua vida E seus interesses em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que manda pra mim Diz que manda pra mim Solta a voz Gigante Chega a madrugada Chega a madrugada Chega a madrugada Chega a madrugada E telefone toca Eu sou sempre o culpado O cara sem a chance de me defender Nunca tentou me entender E pensa somente em você Vai cuidando da sua vida E seus interesses em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Solta a voz cantando Canta pro Felipe Chega a madrugada E telefone toca Mas eu sou sempre o culpado Olha o suíço Só que eu quero Já não se dirito mais Mas quem é você? Eu fico dividido Seu cara é fraca Com ansiedade O coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Qualquer coisa Paga pra mim Você me dá Chega a madrugada E telefone toca Mas eu não atendo Mas eu sou sempre o culpado Só que eu quero Já não se dirito mais Em quem é você? Tertura Pois a cara é fraca Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Eu vou resolver Paga pra mim Você muda Você muda Baby Você muda Muito bom Muito bom Ave Maria Que clima velho Que clima Esse clima só tem nessa cidade Coisa linda Que isso Quem souber Solta a voz Canta com a gente Assim vai Tô com saudade De você Eu sei que também Quero encontrar Olha isso aí Se não vai resolver Saindo com outra pessoa Hoje o nosso prazer É quando estamos De uma boa Sou saudade De você Você me encarga É te ver Se ficar no meio Quer me encontrar Encontrar nessa De deitar Pãe Pois o nosso prazer É melhor É melhor você voltar Pro nosso rio Quando a paixão Quando a paixão Acender E o coração acertar E a emoção De viver Faz a gente continuar Realizar nossa felicidade Quando a paixão Aceitar Aceitar Nasce o desejo Prazer De verdade E a emoção De viver Faz a gente continuar Realizar Essa feliz Alô, mana De verdade Saudade De você Vem se ligar Quero te ver Se também Quer me encontrar Não entrar nessa De tentar Se não vai resolver Saindo com outra pessoa Hoje o nosso prazer É quando estamos Baixinho, baixinho, vai Esse lance de brigar Não faz sentido É melhor você ficar De bem comigo O meu mundo se destrói Se tem os carinhos É melhor você voltar Pro nosso Quando a paixão Quando a paixão Assim vem Nasce o desejo Prazer De verdade E a emoção De viver Faz a gente continuar Realizar Nossa felicidade Felicidade Quando a paixão Quando a paixão Quando a paixão Quando a paixão Aceitar Quando a paixão Aceitar É se o desejo De um prazer De verdade De verdade E a emoção De viver Faz a gente continuar Pra realizar Nossa felicidade 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 Que eu sempre te amei E vou te amar Perdoa essa minha obsessão Não fica assim É só preocupação Não tenho a intenção de tu Entenda que é difícil Segurar Vem brigar comigo Olha como eu fico Olha para mim Preste atenção Eu sempre fui Canta pra elas Elas querem Não vem dizer que não Não peça pra parar O meu jeito de ser Nem tente se enganar Agora vocês vão ajudar ele Não vai se arrepender Vocês! Eu se ouvi por você É compreensível Te olhar e não querer É impossível Porque de todas as mulheres Que encontrei Você é a única Por quem me apaixonei Quantas vezes Os seus olhos me diziam Mesmo você Recomando eles queriam O meu carinho E o meu cuidado por você Por saber Que eu sempre te amei E vou te amar Não era a intenção de chatear Que não é essa minha obsessão Não fica assim É só pra te passar Não tenho a intenção de controlar Entenda que é difícil Não tem a intenção de segurar Não vem brigar comigo Olha como eu fico Chego a chorar Vê você bem assim Tão despreocupada Esperou no nosso fim Nem comenta nada Deu pra ver pra você Não foi tão difícil assim Quando eu terminei Estava apaixonada Mexe o vídeo pra você Foi precipitada Ver você com outro alguém Machucou demais Porto Alegre Canta assim Você pediu uma explicação Disse pra mim Que nunca entendeu Porque deu fim A nossa relação Agora que passou Vou explicar o que aconteceu Oi amor Estou aqui Como isso pode acontecer Não era eu Que te ligava Muitas vezes Eu sei atender Mas eu te amava Mas agora Perdi o tempo Que eu perdi Por alguém Que me enganava Olha o swing Felipe Duarte Experimenta Pois além Vamos aí Fala tua Fala tua Vê você bem assim Tão despreocupada Superou no nosso fim Não comenta nada Você Não foi tão difícil assim Quando eu Quando eu Terminei Estava apaixonada Minha atitude pra você Foi precipitada Ver você com outro alguém Machucou demais Em mim Que chave Canta assim Você pediu Uma explicação Disse pra mim Que nunca entendeu Porque deu fim Na nossa relação E agora que passou Vou te explicar O que aconteceu Seu telefone Tocou E eu atendi De repente eu vi Uma voz Como isso pode acontecer Não era eu Que te ligava Mas por muitas vezes Pensei em atender Mas eu te amava Mas agora vejo o tempo Que eu perdi Por alguém Que me enganava Ou seja Seu telefone Seu telefone tocou E eu atendi De repente eu vi Como isso pode acontecer Não era eu Por muitas vezes Pensei em atender Mas eu te amava Mas agora vejo o tempo Mas agora vejo o tempo Que eu perdi Por alguém Quem enganava Muito bom Muito bom Muito bom Porto Alegre Seu telefone tocou A trocou de nada Talvez seja tarde Talvez seja tarde Mas a realidade O amor chegou E se acontece Impossível te esquecer Só é bom Se por com você 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 Vem se balançar Vem se balançar Vem se balançar Mas a realidade É que nós somos A saudade Não é desistível Amar o meu mundo Cada segundo Que o meu amor Eu guardo pra você Talvez seja cedo Vai entender o bem Contar o meu segredo Eu te amo demais Esse amor guardado Não é desesperado Te quero do meu lado Sem olhar pra trás Hora de ser difícil De acreditar Mas pra mim também Foi uma grande surpresa O amor O amor chegou Assim sem me avisar E tomou meu coração Sem pedir licença Você tem Tudo o que eu quero Para sempre Abanta baixinho Abanta baixinho Vai pô Solta a voz E canta com a gente Quando eu te encontrar Muito obrigado Pelo carinho De cada um de vocês Obrigado Porto Alegre Em breve os travessos Vão estar presentes Aqui nessa cidade Que a gente tanto ama Quando estamos juntos Pode crer E se acontece Impossível te esquecer E quando eu te encontrar Vou deixar o amor falar Vou deixar o amor falar E o seu coração Com certeza vai escutar Vem que o tempo para Para, para Quando estamos juntos Felipe está à frente Sempre que eu te vejo Sempre que eu te vejo Não tem jeito Vem me dar um beijo Você sabe provocar Ternura Eu te quero e não é segredo Todo mundo sabe Onde isso vai parar É só tocar em você Pro vício pegar Pra acontecer Tudo que a gente tem direito Pode crer Deixa quem quiser falar Que nosso negócio é fazer Chega aí pra cá Que a gente tá perdendo tempo Deixa quem quiser falar Que nosso negócio é fazer Porco Alegre Solta a voz E a gente Encaixa um no outro Vamos de novo Você não cansa Eu não me canso E aí tudo de novo Tudo de novo A gente Encaixa um no outro Quatro inteiro Pega fogo Você não cansa Eu não me canso E aí tudo de novo Vamos de novo Sempre que eu te vejo Não tem jeito Vem me dar um beijo Você sabe provocar Eu te quero e não é segredo Todo mundo sabe Onde isso vai parar É só tocar em você Pro vício pegar Pra acontecer Tudo que a gente tem direito Deixa quem quiser falar Que nosso negócio é fazer Chega aí Vem pra cá Experimenta Deixa quem quiser falar Que nosso negócio é fazer Com você Tudo termina tão perfeito A gente cansa Um no outro Quatro inteiro Pega fogo Pegando fogo Tá pegando fogo Vocês não canso Eu não me canso E aí tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo A gente passa A gente passa A gente passa A gente pega fogo Pegando fogo Tá pegando fogo Você não canso Eu não me canso E aí tudo de novo Vamos O silêncio e ideia De várias maneiras E o que der na beira Vai só pra me provocar 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 E aí tudo de novo Isso vai pegar Canta A gente passa O ouro A gente passa O ouro Pega fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Você não canso Eu não me canso E aí tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo A gente passa O ouro A gente passa Sonhos Planos Do dia pra noite Tudo nisso Se tem Tem Cortas Rolam A cada movimento Que a vida Me remete A nós Nossos Lábis Se completam De um jeito Tão perfeito E eu guardo em mim Hoje Vejo o fim E entendo que Dia mal Chega para quem merece Ter o dia bom também Racional Dizer que quero te ver Mas cheio seus braços Jontro ao meu Eu sofro ao te ver Arrogante Mas preciso estar instante Pra você olhar Pra trás E perceber Seu ponto seguro Do seu coração O dono sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu Eu Eu Seu ponto seguro O dono do seu coração Sou eu Eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu Muito obrigado Se tiver mais feliz Os braços De outro alguém Eu sou pronto De ver Arrogante Mas preciso estar instante Pra você O brilhar Pra trás E perceber Vocês Se tiver mais Seu ponto seguro Do seu coração É quem? O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu Eu 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 Seu ponto seguro Do seu coração O dono sou eu 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 O abraço mais sincero O abraço mais O Só meu Só meu Bate palma pro experimento Aí rapaziada Muito obrigado Porto Alegre Adivinha o que eu quero com Quando a gente se encontra Nos teluras Só você não se dá conta Porto Alegre em breve tem os travessos aqui Tudo em casa Tudo em casa Vai, vai Adivinha Adivinha o que eu quero com você Canta bem forte essa É brincar de provocar Sua paixão E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver como é Vamos se despedir Vamos se despedir dele Vem, rapaz Ouve essa canção Vocês, vocês Muito obrigado Porto Alegre Muito obrigado Muito obrigado A toda a família dos travessos Valeu, Carlos Dias Muito obrigado Eu sou tão feliz Mas se você quiser Vem me dizer Felipe Duarte Me deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero Alô, príncipe O que eu quero com você Muito obrigado Porto Alegre! Valeu, valeu, valeu! Eu já dei a nota, eu só não dei a nota do Dan Eu vou dar agora em cima do palco depois Vai ser constrangedor Eu sou o famoso É, eu dei um 10 pra ti, né? Ganhei um 10 também Vamos ver agora Bate palmas pro Felipe, gente Vamos juntos Felipe! Qual é? Por que tá me ligando essa hora? Já tô dormindo, deixa pra amanhã e não agora Não leve a mal, já tá me deixando E deixa, deixa eu te roubar Eu não sou de discutir pro telefone Falar direito, faro, xinga Que eu tenho nome Se vai continuar falando, eu vou anunciar a conversa Ai, tá, ô Eu já deixei você gritar demais Mas agora vai me que me ouvir Me cifra como você quer E se eu sabe, terminou Não dá mais Quero distância Quero distância De ficar ligando Sai pela madrugada De camisola pra me procurar Fica pagando o parco da hora Fica ligando sem parar Para, maluca pirada Sai pela madrugada De camisola pra me procurar De camisola pra me procurar Qual é? Por que tá me ligando essa hora? Já tô dormindo, deixa pra amanhã e não Não leve a mal, já tô me deixando Desse teu ciúme, meu amor Eu não sou de discutir com o telefone Falar direito, faro, xinga Que eu tenho nome Se vai continuar falando, eu vou anunciar a conversa Alô, Léo, pra Para, maluca pirada Sai pela madrugada De camisola pra me procurar Para E de ficar ligando sem parar De camisola pra me procurar Para De ficar pagando o parco da hora De ficar ligando sem parar Para, maluca pirada Sai pela madrugada De camisola pra me procurar Para E de ficar pagando o parco da hora De ficar ligando sem parar Para a maluca pirada Se é pela madrugada De camisola pra me procurar A sequência Qual é? História de vida, hein, gente? Quem passou por isso, conta, vai! Sempre fui aquele cara Que na escola todos riam da minha cara Eu sempre fui um cara de poucos amigos E quase ninguém se importava comigo E cresci dentro dessa realidade Quase acreditei que era minha verdade Queria saber o que tinha de nada Pra nenhuma festa era convidado E pra completar minha paixão se briga Uma garota que nunca viu o futuro e nós dois Sempre dizia pra mim que era pra eu enxergar Eu não fazia, se eu te digo que não ia rolar Mas o mundo dá voltas e nas voltas que o mundo dá Você teve que me aceitar Segui no superfírito, mas eu disse que eu não vou mudar E quando o problema é financeiro, solução terá Teus pais me ensinaram pra até me seguir aceitando Príncipe Eu não tinha dinheiro Eu sempre saia lá o tempo inteiro E quando eu crescesse igual o príncipe interessante Pensava como eu sou ele Queria ter o meu lugar ao sol Seria um artista ou um jogador de futebol Achava que era só se queriam me aceitar Achava que tinha nascido Mais Deus, mais Deus Mais Deus me escutou, talento me enviou O resto era comigo Achei que ele gostou E hoje aquela garota quer se aproximar Mas minha fila andou Ela perdeu o lugar Mas o mundo dá voltas e nas voltas que o mundo dá Você teve Sei que não sou perfeito, mas eu disse que eu não vou mudar Enquanto o problema for dinheiro, solução terá Você teve que me aceitar Meus pais me ensinaram pra até me seguir aceitando Você teve que me aceitar Mas o mundo dá voltas e nas voltas que o mundo dá Você teve que me aceitar Sei que não sou perfeito, mas eu disse que eu não vou mudar Você teve que me aceitar Enquanto o problema é financeiro, solução terá Você teve que me aceitar Senhoras e senhores, o príncipe do experimenta Peter Menezes Hoje eu sei que você me respeita Pode até não admitir, mas me aceita Quem não quer sou eu Sou muito feliz com o meu Deus A fila andou O bando passando quando tudo se atropelou Quem me viu sorrir não Que no passado agora eu vou louco Vem no Brasil O mundo dá voltas Mas com lugar ao céu, potência para Uma mulher louca, doido As portas se abriram Sonhos se libertaram e novas vozes surgiram Porque o experimenta não para Cinco anos Vamos sambar, vamos sambar, vamos sambar Vamos sambar, vai Parece que não quer me ver É pouco pra me conformar Ah, me pede até pra não se ver Como se eu fosse Me importa, eu gosto de você E vocês Sua boca se embatou Um beijo Quem deram que fosse seu espelho Só pra olhar Sem nada A gente gosta Sem nada, nada, nada Perfeição em forma de mulher Você é Tanta vaidade Não precisa tanta vaidade Esquece a maquiagem Já tô no elevador Antes de você se perfumar Sinto seu cheiro Segunda-feira batata Deixa logo a foto Que você encara É aquela bagunçada Eu nem vou reparar, não Meus olhos só querem te ver Do jeito que você tá Me culpar é fácil Me fazer É tão simples Pra julgar Quem errou Não fui eu Não rolou Traição Tente acreditar Como é que eu vou trocar A mulher que me liga Só pra saber Se eu cheguei bem A pessoa que sabe Me dá pra ser como ninguém E te conhece mais Do que eu mesmo Outra alguém E quando tô triste Consegue me fazer sorrir E tenho donde Com você Com você do meu lado Eu não quero ter fama Muito menos de outra mulher Tudo que eu sonhei Nessa vida Pode ter você é Com você tô completo Com a rapaziada Passo o domingo a te amar Não vou precisar te perder Pra valorizar Com a loiva Eu não quero ter fama Não preciso de grana Muito menos de outra mulher Tudo que eu sonhei Nessa vida Pode ter você é Com você tô completo Passo o domingo a te amar Não vou precisar te perder Pra valorizar Meu amigo Léo Brau fez essa aqui Lô Léo Brau, tamo junto Fazer de novo, fazer de novo Vamos botar na boca da galera Eu gosto dessa música Vambora Só quem já passou por isso Vambora Você se levantou e eu notei Colocou o vestido novo que eu te dei Eu vi quando botou o telefone Foi ali na porta de galhar As mensagens Eu fui! Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Eu nunca curti Agora vou falar Estou cancelando a Mr. Dan E isso aí não, né? Hoje somos passado Casa encerrado Esse é o salário Vamos embora Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti Agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Cada encerrado Esse é o salário Dessa traição Eu fui atraso Seguindo o seu itinerário E na cabeça atrás não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Ei, me faz O mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só vocês cantando Que o Dan tá chegando, hein? Canta pro Dan Se vacilar, hein? Estou cancelando a Mr. Dan Ele vai partir só amanhã Alô, ternura! Vai embora Tire suas coisas de lá Se encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti Ai, Mr. Dan Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Cada encerrado Esse é o salário Dessa traição Cinco anos experimenta Seguinte, seguinte Pra quem não tem Não conhece ainda o trabalho Do experimento há cinco anos A gente tem um EP Onde a gente tem composição De Douglas Lacerda Nosso amigo Grande amigo nosso Grande amigo do Peter Menezes O Príncipe A gente tem participação também A música Dividido Opa, dividido não Desejo Que é do Felipe também Dividido também é dele A gente tenha desejo Que o Felipe Graças a Deus Botou nas nossas mãos Pra gente poder trabalhar E a gente também tem duas músicas No nosso EP Que é desse cara aqui É desse cara aqui Dois metros e meio de altura Chega mais Amsterdã Alô, alô, alô Esse cara aqui Esse cara aqui Ele só não faz parte do experimento Porque ele mora lá em cima Ele chega aqui E experimenta pra lá E experimenta pra cá Olha que eu queria ser bem assim Queria ser desse jeito aí Que isso? Dó menor Vambora Ó Primeiramente eu quero agradecer A presença de vocês todos Obrigado pelo carinho De sempre Vamos tirar a onda Vamos tirar a onda Eu fiquei sabendo que hoje Não tem hora pra acabar, é? Geral levanta a mão assim Pra aquecer Pra aquecer Pra aquecer Vamos levantar a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão É, 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 é É, 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 é Resolvi te abandonar Te deixar para trás Decidi que na minha vida Eu não te quero mais Acho que esse é o caminho De um futuro herói Pra gente Eu já não te sinto mais Dentro do meu coração Foi por isso Que eu quis tomar essa decisão Eu tentei continuar Mas o meu sentimento Não mente Mas você me pediu pra ficar Diz que eu não tenho razão Que eu só penso em mim Eu não sei se devo te ouvir Ou se eu ficar aqui Eu só preciso entender por quê Mas você me pediu pra ficar Me pediu pra não te deixar Diz que eu não tenho razão Que eu só penso em mim Então eu não sei se devo te ouvir Vai parar tudo aqui Eu quero ouvir Eu quero ouvir só vocês Eu não sei se devo paquista Eu vou ficar se não Que eu não te quero mais Tenho medo de decidir Depois não vou poder voltar atrás Mas eu sei que tem um caminho Que devo seguir e olhar Pra trás Se você não quis dar valor Não me aceitou Então até mais, até mais Eu não sei se devo paquista Se eu não te quero mais Tenho medo de decidir Eu vou poder voltar atrás Mas eu sei que tem um caminho Que devo seguir e olhar Pra trás Se você não quis dar valor Não me aceitou Então geral levanta a mão Resolvi te abandonar Te deixar para trás Decidi que na minha vida Eu não te quero mais Acho que esse é o caminho De um futuro Pra gente Pra gente Eu já não te sinto mais Dentro do meu coração Foi por isso que eu quis Tomar a minha decisão Eu tentei Canta pra mim Canta pra mim Mas você Não sei se devo te ouvir Ou se eu ficar aqui Mas você Me pediu pra ficar Diz que eu não tenho razão Não, não Eu não sei se devo te ouvir Ou se eu ficar aqui Eu só preciso entender Junior Eu não sei se devo Junior Belo na área Novamente Tenho medo de decidir Eu não vou poder voltar atrás Mas eu sei que tem um caminho Que devo seguir e olhar Pra trás Se você não quis dar valor Não me aceitar Não me aceitar Não me aceitar Então até mais Eu não sei se devo partir Eu sei que não Se não te quero mais Tenho medo de decidir Depois não vou poder voltar atrás Isso é ternura Isso é ternura Mas eu sei que tem um caminho Que devo seguir e olhar Pra trás Se você não quis dar valor Não me aceitou Então até mais Geral assim Geral assim Resolvi te abandonar Te deixar para trás Resolvi te abandonar Te deixar Resolvi te abandonar Te deixar pra trás Te deixar pra trás Te deixar pra trás Resolvi te abandonar Te deixar para trás Resolvi te abandonar Te deixar pra trás É isso, é isso Seguinte, seguinte Muito obrigado a todo mundo mais uma vez Que tá aqui fazendo parte dessa festa com a gente O nosso aniversário experimenta Não deixando de esquecer Não posso esquecer não Isso aqui é ternura A ternura ajudou muito a gente Eu sou um funcionário já Carteira assinada dos ternura Não tem como faltar Não posso nem botar atestado Senão o Oxon já sabe, né? Muito obrigado ternura Tamo junto Experimenta, Dan, Felipe Tamo junto Junior Belo Esse cara é demais A rádio tava muito boa, né Dan? Tudo é motivo pra gente sentar e conversar Nosso jeito de fazer as pazes já não dá Tua paciência não é a mesma De quando a gente se conheceu O sofá da sala já tem travesseiro e cobertor Já não importa se faz frio ou faz calor Toda noite é assim Mas o cara não tem fim Oh, brigar, te fazer, te fazer E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Eu só quero o seu bem Nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Tudo é motivo pra gente sentar e conversar Nosso jeito de fazer as pazes já não dá Tua paciência não é a mesma De quando a gente se conheceu Tudo mudou Você O sofá da sala já tem travesseiro e cobertor E já não importa se faz frio ou faz calor Toda noite é assim Mas o brigar não tem fim E eu quero ouvir só vocês Oh, 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 oh Talfina e com mais ninguém me relacionar É meu ponto final Eu só quero o seu bem Nunca mais brigar Oh, oh, oh E com mais ninguém me relacionar Eu gosto de você E você gosta de mim A gente não pode continuar assim Não, se não Oh, oh Eu só quero o seu bem Nunca mais brigar Te fazer Oh, oh, oh E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Eu só quero o seu bem Nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Eu adoro cantar músicas que eu compus E fico feliz da vida Quando as pessoas cantam comigo E com mais ninguém me relacionar E com mais ninguém me relacionar Você tem o meu amor, quando eu saio de rolê com a rapa É sempre esse terror, com quem vou, com quem tô Você tem que confiar, você sabe muito bem o seu valor Calma amor, por favor, você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa Com quem vou, com quem tô, você tem que confiar Daqui a pouco eu tô em casa Sexta-feira a lua cheia e eu sei nada pra fazer Ligo o rolê, ligo o Thiago, o BBS e vamos pro rolê Ponto de encontro é o estúdio, as patroas ficam em casa A gangue toda chegando, a picanha na brasa jogando Conversa fora, que fundo rola do som Um brinde AF8, champanhe Xandó Uma vez na semana, a gente faz essa festa Nossas meninas ficam loucas e logo franzem a testa Mas elas tão ligadas, sabem bem como é Essa vibe é sagrada, cola uma pá de mulher Mas essa festa não vai até a noite acabar Calma amor, relaxa, calma amor Relaxa, eu sou teu, não sou de mais ninguém E tudo que todas querem ter Ficar comigo tem um preço e você sabe Não é difícil, é só você não ver maldade Eu quero ouvir É melhor ficar de boa Calma amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme, amor Mas muito não Calma amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa Com quem for, com quem for Você tem que confiar Você sabe muito bem o seu valor Calma amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa Com quem for, com quem for Você tem que confiar Daqui a pouco eu tô em casa pra gente Eu acho melhor pra mim e pra você Não tenho bola de cristal Mas é fácil prever Que se assim continuar o fim da perto Se você não facilitar Não vai dar certo, eu quero ouvir Calma amor, por favor É melhor ficar de boa Calma amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma, 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 calma Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme, amor Mas muito não Calma amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa É sempre assim com quem for, com quem tô Você tem que confiar Você sabe muito bem o seu valor Calma amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa É sempre assim com quem for, com quem tô Você é agora com vocês, ok? Agora com vocês, ó Calma amor Por favor, é melhor ficar de boa Calma amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma, 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 calma Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme, amor Mas muito não Calma amor, calma, calma Por favor É melhor ficar de boa Calma amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme, amor Mais, 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 mais muito não Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não te satisfaz Amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução? Brigar com quem te gosta, sim, é covardia Vocês Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sei que sou teu chão, teu ponto seguro Eu vejo tudo isso que você não vê Você não, não vê Eu não ligo o que os outros falam Esses casos de amor no coração é perdido Eu aceito todas as suas crises E fingo que acredito no que você diz Pois quando a gente ama eu sou feliz, feliz Quando a gente ama eu sou feliz, feliz, feliz Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo Será que eu vim te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não te satisfaz Amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução? Brigar com quem te gosta, sim, é covardia Mas vem só pro seu ego e mal pro coração Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sei que sou teu chão, teu ponto seguro Eu vejo tudo isso que você não vê Dá um grito, ei! Eu não ligo o que os outros falam Me arrependo só do que Nesses casos de amor O coração Eu aceito todas as suas crises Quando a gente ama eu sou um homem mais feliz Pois quando a gente ama eu sou feliz Lá, 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 Quando a gente ama eu sou Quando a gente ama eu sou Quando a gente ama eu sou Feliz O meu coração quer contar Um segredo Porque já está difícil esconder Esse amor Sei que o nosso caso acabou Já faz um tempo Será que você está feliz? Como eu posso te fazer? Será que é pecado querer Aguardar com você Poder sentir teu corpo e te ouvir dizer Não vivo sem você Beijar na tua boca e deixar Nosso lance acontecer Vai ser forte, mas Se você voltar atrás Pra você me ter do jeito que quer Vai ter que aprender Ser minha mulher Sabe como é? Moleque minha é desse jeito Tem que saber dar valor Pensando no começo Mas depois mudou demais Não sei Que droga, que deimosia Tá me deixando fudido Pra que quer ficar comigo Se não sabe o que quer Deixa que eu te procuro Se um dia eu quiser A não ser que consiga Logo me convencer Me deu uma droga de um motivo Não, não, não Não deixe tudo passar Teu lugar Daqui ninguém vai tirar Vai perceber Eu e você Somos bem mais que amigos E temos muito que viver Será que é pecado Ter Acordar Com você Poder sentir teu corpo E te ouvir dizer Beijar na tua boca E deixar Nosso lance Acontecer Vai ser bom demais Se você voltar Atrás Será que é pecado Ter Acordar Com você Poder sentir teu corpo E te ouvir dizer Beijar na tua boca E deixar Nosso lance Acontecer Vai ser bom demais Se você voltar Atrás Vocês são demais Eu quero agradecer o Ternuras Por fazer esse evento incrível O Experimenta São cinco anos de felicidade Eu ouvi você falar isso Na rádio Cinco anos de felicidade E Gideon Isso é muito importante Cinco anos de felicidade Felicidade É fazer o que você ama É fazer o que você quer Experimenta Uma samba de palmas Nesse grupo Onde eles carregam Um dos melhores cantores De Porto Alegre Isso é orgulho pra nós Sem contar A atuação de todos vocês É lógico Mas quando a gente tem Um cantor bom desse jeito Tem que se notar Tem que se falar E a galera Tem que dar esse valor aí Que eles merecem Beleza? Beleza? Quem será comigo? Eu sei Que você não está feliz Diga pra mim É bem pior mentir Isso é o fim Que a gente não tá bem Eu já notei Mas se olhar pra trás Vai ver Que nem sempre foi assim É uma fase ruim Não pense que tá bom pra mim Também estou infeliz Mas a gente tem que aprender Faz parte Entender um coração Já sem noção É difícil E não passar por isso É deixar de viver Não vamos deixar Essa crise O tempo vai afastar Tem um lado com você É esse que vai ficar Que vai Que vai ficar Não vamos deixar Não, não Essa crise O tempo vai afastar Tem um lado com você É esse que vai ficar Que vai Vai se olhar Pra trás Pra trás Quero ouvir vocês Entender um coração Já sem noção Já sem noção É difícil Que vai Quem não baixou Esse trabalho ainda Por favor Entra no Deezer No iTunes Enfim Baixem Esse projeto Que vai ser incrível E o lançamento Com certeza vai ter Aqui no Rio Grande do Sul Em Porto Alegre Um lugar onde a gente Sempre foi bem recebido Eu cantei aqui Várias músicas Que eu compus E essa que eu vou cantar É uma que eu quero Que vocês cantem Comigo, ok? Ok? Ok, as pessoas gritando Ok, ok Auditório, auditório Auditório, auditório Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar a dor Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso Foi ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de bobo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente Se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor o final Melhor o final Assim Assim Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso Foi ilusão É difícil Meu coração Ele não deixa não Se faz de bobo Não tem jeito não Só a vida Eu quero cantar junto com vocês agora Que talvez a gente Se encontrou na hora errada Que agora a gente Não consegue dizer nada Nada além Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente Não consegue dizer nada Nada além Do que Adeus Melhor eu ir Melhor 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 o final Melhor assim Melhor pra mim Pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Lindo Melhor eu ir 錄 Melhor eu ir Melhor eu ir Passei a vida inteira Nunca imaginei Você tão linda assim Achei que nossa história Mas chegou Vacilou, terminou Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Me entreguei de comida e mesmo assim O que aconteceu comigo eu não desejo Eu sei que um dia você vai chegar Sinto muita tarde, fatalmente terá outro em seu lugar Me entreguei de comida e mesmo assim Você quis contra alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde Mas chegou Acabou Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou Vai parar tudo aqui E é tudo com vocês Vai! Me entreguei de comida e mesmo assim Olha que bom Eu não desejo pra mais ninguém Pra voltar Sinto muita tarde fatalmente Terá outro em seu lugar Me entreguei de culpa inteira e mesmo assim Você quis outro ou sides O que aconteceu comigo eu não desejo Eu disse que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde, roxinha, roxinha, roxinha Quando eu te conheci, minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sorrir, há um tempo atrás eu tava na pior Mas sei o que eu fiz pra merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz é porque você tá perto de mim E não dá pra disfarçar e quem olhar vai perceber Que eu sou teu demais, demais Ninguém te ama tanto e sinto que me ama também Não dá pra gente um pro outro e não dá pra resistir Quando tocando junto ao outro amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você para pensar É uma loucura, a gente esquece não, nem hora e nem lugar Nós nascemos um pro outro e não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você para pensar É uma loucura, a gente esquece não, nem hora e nem lugar Minha vida mudou pra melhor 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 Tudo maravilha, tudo maravilha, um conto de fadas Sem fazer pobrecer Sem ficar perdendo várias madrugadas Dizer que sente saudade não é nem metade Do amor que vocês sempre sonham Na sua idade, a fragilidade Vai pregar peça e achar que se apaixonou Aonde quer chegar Que o amor vai te encontrar Novas amizades vão te ajudar E você vai te superar Então para pra pensar Aonde quer chegar Segue a sua vida sem se preocupar Que o amor vai te encontrar Novas amizades vão te ajudar Quem falou que ia ser Tudo maravilha, um conto de fadas Sem fazer por merecer Sem ficar perdendo várias madrugadas Dizer que sente saudade não é nem metade Do amor que vocês sempre sonham Na sua idade, a fragilidade Vai pregar peça e achar que se apaixonou Então para pra pensar Aonde quer chegar Que o amor vai te encontrar Novas amizades vão te ajudar E você vai superar Então para pra pensar Aonde quer chegar Que o amor vai te encontrar Novas amizades vão te ajudar E sem esperar ele vai te surpreender Não vai agir com a razão Provar que enfim tudo pode acontecer Eu já te falei Que você não pode se anular Basta entender É o amor que procura você Em qualquer lugar Situação Basta abrir seu coração Deixar tudo fluir Na contramão da solidão Pra ser feliz Nem precisar de grana De fama Dinheiro é o de menos É poder deitar na sua cama Bem tranquilo Na paz Bem seguro Vivendo um presente Almejando um bom futuro Então para pra pensar Aonde quer chegar Que o amor vai te encontrar Novas amizades vão te ajudar Ternuras Então para pra pensar Aonde quer chegar Segue a sua vida Sem se preocupar Que o amor vai te encontrar Já cantaram essa música aqui Essa noite Mas eu vou cantar ela Porque faz parte da minha vida também E ela nunca é demais O que eu vi em você Não sei Eu tô aqui agora Tentando entender Só sei que foi demais Pra mim O amor não existia mais Meu sorriso se abriu Sonhei mesmo acordado Tentando imaginar Sua pele, a cara e se ora Assim O amor se fez em mim É vocês que vão cantar, ok? Por onde andou? Demorou Não vou deixar você Nem pensar em dizer Que preciso ir embora Mas aqui você não Pequeno na hora Eu te quero demais Não vai se arrepender Eu vou fazer valer Eu te digo Fica comigo Só que é o seguinte É só quem tá feliz Só quem tá feliz Vai cantar, vem! Agora quem diz Que o amor faz milagre É o mais feliz Agora quem diz Que o amor faz milagre Sou eu Agora quem diz Que o amor faz milagre Sou eu Mais feliz Agora quem diz Agora quem diz Que o amor faz milagre Não sei, eu tô aqui agora Tentando entender Só sei que foi demais Pra mim O amor não existia mais Gideão Ah, sim Agora vai Vamos tirar uma pra lá Vamos lá Ó Vai, não Vai, não Cadê meu celular? Tira uma selfie geral aí Vamos tirar uma selfie geral Vamos tirar uma selfie geral Levanta a mão aí Gideão, chega aí Joguinho Alô Baiana, alô Baiana Tira aí, pô Tira aí Tira aí, nossa Tem que registrar esse momento É incrível Não é todo dia Que a gente tira essa mão Levanta a mão Levanta a mão, pô Que intimada, hein? Levanta a mão, pô Levanta a mão, pô Ok? Fazer voltura Ok? Ok? Ok Ó Mais uma, mais uma Não, não Mas tira o bagulhinho ali Senão vai sair Tira a lente É, senão não vai acontecer Quantas vezes eu vou ter que te falar Que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado de tentar te alertar Sai fora dessa Gideão Tenho medo de não conseguir Quantas vezes eu vou ter que te falar Que ela não presta, não Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado de tentar te alertar Sai fora dessa Tenho medo de não conseguir Negrão Inventa qualquer desculpa Mas com essa maluca Você não vai ter paz, não Odã Mas eu já tô envolvido Tem até apelido Tô curtindo Alô, príncipe Tá curtindo o quê? Todo mundo falando da sua vida Isso é vida Não é não, não E se você nem respeite o agente Tipo artista aí não, hein? Sem brigar, sem brigar Jamais São só palavras de amigo Não quero contigo me aborrecer Nunca Tá com orgulho ferido Pois naquele dia Vem, 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 vem Então tá Não queria mais vou ter que falar Todo mundo já cansou de brincar Com aquela que você É só lavar que tá novo Ah, filho Então tá Vai ser triste Mas eu vou te entender Porque eu nunca duvidei de você Deixa quieto dela Eu vou esquecer Então tá Não queria mais vou ter que falar Todo mundo já cansou de brincar Com aquela que você Desarmar Eu brinquei Ele brincou Todo experimento Brincou Mas você não ainda tocou Porque eu nunca duvidei de você Deixa quieto dela Eu vou entender Tideon 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 Inventa qualquer desculpa Mas com essa maluca Você não vai ter paz, não Daniel Mas eu já tô envolvido Alô, senhor Tá curtindo o quê? Tá curtindo o quê? Geral falando da sua vida, irmão Veja bem Dane-se, dane-se, dane-se Oh, irmão Tô nem aí Lavou, tá novo Ah São só palavras de amigo Não quero contigo me aborrecer Não Agora é com vocês, ok? Vem, vem Então tá Todo mundo já cansou Alô, Robson Com aquela que você desabar Eu brinquei Ele brincou Até o da zero Ele brincou Então tá Vai ser triste Mas eu vou te entender Porque eu nunca duvidei de você Deixa quieto dela Eu vou esquecer Então tá Não queria mais vou ter que falar Alô, Johnny Todo mundo já cansou de brincar Todo mundo já cansou de brincar Vamos, Johnny Então tá Vai ser triste Mas eu vou te entender Porque eu nunca duvidei de você Deixa quieto Ela eu vou esquecer Oh, 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 oh Agora entendi o motivo de tanto amor Não tem nada a ver com o sentimento que caô Fica desfinando comigo pra aparecer Me liguei no jogo dessa vez, não vou perder Quando eu conheci não percebi, deixei rolar Mais alguma coisa que me diz que vai babar Eu não quero ouvir ninguém dizer Eu te avisei Cheio de experiência de um guio das L Ela é daquele tipo provocante Que faz cara de santinha só pra conseguir Com dinheiro ela paga até diamante Faz seus planos e armadilhas até conseguir Ela é daquele tipo inteligente Que faz cara de santinha só pra conquistar Quando vê acaba com a vida da gente Mas por onde eu passar, tua fama eu vou espalhar Deixa comigo, virei a mesa Vão me fingir de bobo Tô preparando uma surpresa A tua hora já tá pra chegar Deixa comigo, virei a mesa Vão me fingir de bobo Vou apertar Tô preparando uma surpresa Mais uma da firma, ok? Tô vendo a parada Ninguém consegue entender Chego na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Não, não Sempre tem aquela Que fica na tela Que mexe comigo Logo agora que eu fiquei legal Eu tô morrendo de vontade de me amarrar Mas pra gente se encontrar Ninguém pode saber Canta aí, vamos embora, vai! O jeito é O jeito é Dar uma fugidinha com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente pode Depois O jeito é O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente pode Depois a gente vê Foge 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 Comigo Depois Foge 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 Comigo Depois a gente Acabou Foge 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 Comigo Depois Foge 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 Comigo Depois a gente vê Quantas vezes eu vou ter que te falar Que ela não prestar Obrigado a todos vocês, gente Tamo junto Experimenta Valeu! Hoje é linda Valeu! Obrigado, 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 obrigado Valeu, 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 valeu Todo mundo presente hoje na festa Muito obrigado Paz para a superimenta Aniversário Valeu ternura, valeu ternura Valeu Dacaz, valeu Vande Uh, 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 uh Que isso? Valeu Junior Belo Valeu ternura, zon Beijo no coração de vocês Siga em paz Valeu, 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 valeu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto